Olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu vou apresentar essa linda edição de dezembro e última edição de 1985 a edição número 305 aqui ó ano 26 número 305 22 mil cruzeiros aqui ó dezembro de 85 com seu suplemento mercado de automóvel e viagem turismo no final do vídeo mais uma propaganda que dá quanto enfim essa capa muito linda super teste todas as peruas panorama sério Marajó Paraty escala que a Belina né a caravan e a quanto aonde vai festejar o cometa testes Gol 30 mil quilômetros Uno CS 86 novo jipe investimento carro volta dar lucro europeus 86 show de tecnologia Fórmula 1 as alegres torcidas organizadas ciclomotor liberdade para os menores para menores moto lançamento Agrale 200 bem legal né vamos lá vamos eternizar mais uma linda edição da nossa querida revista quatro rodas passando aqui a revista em revista começamos com caderno São Paulo aqui ó com dicas culturais gastronômicas na cidade de São Paulo sempre muito legal quero agradecer aqui a todos os meus amigos assinantes que incentivam diariamente meus vídeos aqui no YouTube deixe seus comentários que sempre me motivam a seguir com esse projeto lindo é bom eu sou apaixonado por essas revistas por essas histórias e eu fico muito feliz de conhecer mais gente que também gostam dessas mesmas coisas olha que propaganda da mesbra que legal mesbra veículos 60 anos dedicados a você olha que legal a chafrolé funciona que bacana mesbra veículos 60 anos quem é criança é com certeza nos anos 80 hoje deve lembrar dessas lojas mesbra dessas lojas mesbras né bem legal enfim vamos lá as lições para um passeio diferente no fundo do mar tô apanhando aqui deixar uma iluminação agora ficou bom acho os móveis que você não encontra estão aqui uma pequena viagem no bonde da saudade carta leitor aqui ó José Carlos Marão como comprar uma perua o rodão atacadista opinião do leitor sempre muito legal caso alguém queira uma uma matéria especial uma foto um vídeo só entrar em contato aqui comigo pelos comentários no Instagram roubar garagem do Chico vou ter o maior prazer de tirar uma foto e deixar mandar enviar o o que o que precisar de alguma dessas edições o requinte em matéria de requinte e antes de virar a página imagina o que você quer comprar e tal que legal a linha car hi-fi cc é o painel o que acontece no mundo do carro a festa de nossos vinte e cinco anos as fotos que legal o verdadeiro bajabug californiano está na refe centro aqui ó ó o João Cardoan eu tô apanhando o caluz aqui acabei perdendo ó Thomas Souza correio José Carlos Marão Roberto Civita olha que o primeiro editor-chefe e Carlos Marciarelli Renato Bertone e Roberto Civita novamente Roberto Civita e como que é aqui ó os idealizadores da quatro rodas bem legal né projeto lindo é uma revista com tanto prestígio tantos anos no mercado bem legal né Shell excede de novo e faça a sua escolha e bom passeio comparativo a seis peruas quanto um CG caravan diplomata Marajó escala guia para ti GLS panorama CL chegaram as férias e com elas a eterna luta por espaço mais dentro de carro que só as peruas na maioria das vezes pode resolver mas nem só neste teste que colocou todas frente a frente elas mostraram também que são capazes de resolver isso com muito conforto e rapidez quase como num carro muito legal eles falar isso né não tratar as peruas como um carro né comparativo olha que linda cara diplomata seis cilindros conforto com o melhor desempenho será que eles deram uma conclusão no final vamos ver não teve conclusão a conclusão tá aqui os gráficos cada um determinados cada um determina a bagagem mas aqui para acertar a escolha é importante que você leva em conta o tipo de uso que for fazer frequentemente em sem estrada ou cidade com ou sem carga etc na cara aqui motor não tem como comparar aqui desempenho gráfico extremamente superior só o consumo que ela tem uma coisa inferior mas também é o motor né economia quem ganhou foi a panorama freios a cara não foi todo quase que todas mesma coisa o câmbio quem venceu foi a paraty e a quando em tom é bem legal né não vou ler tudo vou passar aqui apenas em revista para não prolongar o vídeo e aí é o par quase sem defeito em 30 mil quilômetros teste dos 30 milhões do gol ls não é um carro de luxo bem entendido mas em termos de eficiência e funcionabilidade o gol refrigerado a água fã dos melhor que os melhores que saírem toda a longa história dos testes dos 30 mil quilômetros hora que é interessante esse dado e o golzinho fazendo história no nome da duração até então né mas esse carro é muito bom mesmo quem teve gol andou nessa família agora aqui é interessante como como é bom esse carro teste do css 86 e uno diesel os carros diesel não chegaram a ser não podem ser comercializado no brasil né em alguns outros países aqui até acho que na argentina já é liberado mas aqui no brasil é não pode né carro pequeno com motor a diesel enfim não sei se deve ter outros países que são autorizados também caso simultaneamente testamos 2121 css brasileiro poder 26 e que é vendido na na europa na versão de quatro portas equipado com moderno motor diesel 1.3 bem interessante né é que esses carros motor a diesel aqui é o barulho só um pouco maior mas o carro adorabilidade de peça motor economia extremamente superior né ao pedro rocha de são paulo da remoção na aqui na volta do jipe com o jipe em jesa em jesa 4 bem legal e a carga e esses são os dois únicos lugares do brasil onde você pode encontrá-lo é um fit e fit premium esse é um computador de borda que interessante painel do une bem legalzinha a hora de ter lucro com seu carro você sabe você sai hoje com o carro zerinho da agência roda o ano inteiro e ainda consegue trocado por outro zerinho quase pelo mesmo preço se o negócio foi feito com usado melhor ainda em certos casos você ganha até mais do que isso tivesse aplicado na caderneta de poupança é isso mesmo como nos como nos idos de 80 nosso carro de repente se vê de novo novo transformando um bom investimento e hoje em dia você compra o carro você perde dinheiro com o carro mas essa época a inflação era bem maior né enfim e em frente improvisto serviço técnico riscos na pintura bem legal e na frente dos pilotos fechado para infraturas código nacional de trânsito e aí a cara do diplomata ou diplomata cara que dúvida maravilhosa lindo de massa propaganda né olha que foto maravilhosa uma briga pela limpeza do ar poluição é um carro chamado de desejo escorte 86 ao xr3 que linda essa foto essa foto sensacional conheça seu carro 25ª parte final a preciosa linguagem do painel o velocímetro o nome contra giros termômetro todos os demais instrumentos e luzes do painel pode dar segurança a viagem porque informa as condições do carro no momento que antecipam os outros mas eu preciso estender o que eles dizem olha que linda essa propaganda aí vemos o monza conversível a perua monza o monza o ego né probe 4 o futuro cada vez mais perto probe 5 desculpa o futuro cada vez mais perto o que eles imaginavam que os anos 2000 né interessante demais esses desenhos futurísticos né o festival de tecnologia europeus 86 olha esse porche lindo numa numa safra de poucos lançamentos mas ainda assim marcada pelo surgimento de um novo porche ou carro europeu entre 86 concentrando toda sua força em tecnologia tração total freio abs e eletrônico por toda a parte é um é o ano das transferências invisíveis sensacional é lindo demais olha essa mercedes sensacional bem bacana o que é permitido com que permitidos a menores ciclomotores a mobilete a monareta agrália xp agrália xxl legal quando o moleque tinha um vizinho que tinha uma mobilete não é muito bacana aí eu show no céu e na terra olha o cometa ralei munique olha que lindo a octoberfest sensacional tem vontade de conhecer a alemanha são luís dois caminhos do passado a são luís aqui no vale bem bacana conhecer são luís é parceiro pelo centro histórico demorando-se diante das fachadas e azulejos da rica arquitetura colonial depois seguir até o mar onde vieram os franceses holandeses portugueses então encontra seus caminhos da história nessa confluência da beleza sensacional são luís lindo demais aqui ó são luís ainda no nordeste eu só conheci fortaleza no ceará não tive prazer de conhecer outros lugares ainda bem legal né o saldo positivo da aventura as últimas lembranças de 85 gp da austrália 3 de novembro rosberg lafitte berg incesto cenda perdeu o terceiro lugar no campeonato nessa prova mas deixou sua marca de vez piloto veloz de piloto veloz olha que legal a garra da williams para 86 a nova equipe da nelson piquet ocupou pela primeira vez os dois primeiros lugares deuses e devotos da fórmula 1 como torcedores de futebol eles viajam ao campo e carregam as bandeiras de seus ídolos e das fábricas às vezes levam até cartazes com fotos de pilotos que morreram bem bacana deve ser muito gostoso você viajar o mundo inteiro assistindo fórmula 1 é sensacional também gosto muito mas é muito caro muito difícil de hoje eu fui apenas uma vez enterrado espero ainda conseguir retornar lá bem legal moto surpresas da grale novas cores é a linha cb ix 086 opa tá aqui ó mais uma linda edição apresentada e eternizada vamos aqui apresentar aqui o mercado de automóveis de dezembro de 85 produção e vendas carros usados são paulo carros usados rio de janeiro carros novos resumo dos testes aqui ó viagem turismo suplemento a revista quatro rodas aqui também deixar eternizado mais um suplemento que sempre muito difícil encontrar esses suplementos para quem coleciona muito legal né lebron e atlântico flat serviço muito prazer aí ó mais um suplemento apresentado isso aqui é muito lindo né muito legal santana conta essa propaganda lindo demais essa foto o santana conta está à sua espera nas concessionárias Volkswagen venha conhecê-lo de perto e apresenta esse convite você terá o privilégio de dirigir essa nova medida do automóvel santana conta tá aí pessoal mais uma linda edição apresentada e eternizada espero que tenha gostado que estejam gostando da saga muito obrigado mesmo a todos que constantemente segue e comentam e indicam e me motivam nesse projeto de apresentar todas as páginas acabamos de encerrar mais um ano fico muito feliz de estar concluindo mais um ano mais uma edição da da nossa querida revista quatro horas espero que 86 também seja incrível e vamos em frente muito obrigado mesmo um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau